Tenho certeza que o vento que passou Só me fortaleceu, só me condicionou a crer Que a nossa leve, momentânea dor Só fez gerar em nós mais peso de Tua glória Não vou parar de crer, meus lábios vão proclamar Em nome de Jesus que é poderoso Para fazer além do que eu possa imaginar Só creio que do céu meu socorro virá Eleva os meus olhos para os montes De onde o meu socorro vem O meu socorro vem de Deus O meu socorro vem de Deus Tenho certeza que o vento que passou Só me fortaleceu, só me condicionou a crer Que a nossa leve, momentânea dor Só fez gerar em nós mais peso de Tua glória Não vou parar de crer, meus lábios vão proclamar Em nome de Jesus que é poderoso Para fazer além do que eu possa imaginar Só creio que do céu meu socorro virá Eleva os meus olhos para os montes De onde o meu socorro vem O meu socorro vem de Deus Eleva os meus olhos para os montes De onde o meu socorro vem O meu socorro vem de Deus O meu socorro vem de Deus Olha só O que vejo parece impossível Mas eu escolho crer No Deus que nunca falha No Deus que nunca falha Diga O que vejo parece impossível Mas eu escolho crer No Deus que nunca falha No Deus Vamos, diga O que vejo parece impossível Mas eu escolho crer No Deus que nunca falha No Deus que nunca falha No Deus que nunca falha O que vejo parece impossível Mas eu escolho crer No Deus que nunca falha No Deus que nunca falha O que vejo parece impossível Mas eu escolho crer No Deus que nunca falhar Eleva os meus olhos para os montes De onde o meu O meu socorro vem de Deus O meu socorro Eleva os meus olhos para os montes De onde o meu O meu socorro vem de Deus O meu socorro vem de Deus O que vejo parece impossível Mas eu escolho crer No Deus que nunca falhar O que vejo parece impossível Mas eu escolho crer No Deus que nunca falhar No Deus que nunca falhar Aleluia 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 Nós olharemos para o alto Nós olharemos para o alto Aleluia Aleluia Obrigado.